Boas pessoal, estou aqui para mais um vídeo Até esta vez estou aqui para mais um vídeo de Minecraft Comodos No episódio 40 40, ou seja, este aqui é o episódio do World Download Eu vou tentar terminar esta build Aqui completamente O que deverá ser algo bastante difícil Consegui terminar este Bastante Pronto, 100% Eu vou tentar chegar até os 30 minutos do episódio Caso seja necessário Primeiro que tudo Eu vou começar por fazer aqui algumas Pronto, aqui algumas Melhorias, digamos assim, na nossa base Eu fiz um Vou fazer baixar isto por causa daqueles engines Eu fiz aqui um Mi X Storage Bus Que caso vocês ainda não viram é bastante básico Eu sou uma interface, um cabo, 3 irons 2 Ender Chests É preciso dizer que eu trouxe aqui todo o meu Soul Sand E aquilo Prontos E eu posso colocar isto até aqui Aqui isto dá para abrir E aqui o Storage Bus Oh yes Vamos a partir isto Eu posso inclusive colocar isto aqui para ficar mais bonito E depois vou colocar isto E depois vou colocar isto sim Parece-me bem E... Ok Não me digam que esta... Não Ok Eu estou a dizer alguns mods Não sei se vocês viram aqui Isto apareceu coisas diferentes Ah... Ah... Basicamente o Storage Bus É... Deixando de funcionar uma Chests Como se fosse uma... Uma Drive AVI Mais ou menos... É mais ou menos assim Ah... Por isso... Ah... O que nós vamos colocar vai ser aqui Estas duas coisas Porquê? Sempre que nós colocarmos no sistema Vamos... Vamos querer que isto venha sempre para aqui Ah... E aqui a prioridade não me lembro como é que funciona Por isso eu vou deixar a 40 e vamos ver o que acontece Isto bidirecional Logo... Ok... Tá certo Ah... Por isso eu vou colocar e vamos ver o que acontece Para ver se isto é assim Ou não Ok... Vem para aqui Ou seja... O que nós temos aqui é prioritar isto Para sempre que possível vir estes itens para aqui Ah... Ah... Isto porquê? Porque eu vou colocar A energia do outro lado Para nós podermos Ah... Digamos... Ligar... Não é... Ah... Ah... Aqui para nós pronto Podemos depois Matar o Wither, não é? Por isso coloquei isto daqui Também já Alterei aqui Ah... O que é? Para funcionar assim Que é bastante awesome Isto... Bem não só gastou dois bocadinhos e... Isto já... Já enchei a minha multitool toda Ou seja... Isto é bom, não é? Ah... O... Força que eu preciso de bastante É por isso que sequer Nem sequer vou precisar de mais E eu posso matar os meus Wither scantons E aqui vamos matar um Wither Que é isso que eu vou fazer agora Uma coisa que eu queria experimentar fazer Era tipo colocar a dificuldade para normal Porque... Lembram-se quando da outra vez ali Eu não levei o efeito do Withering Isto era porque eu estava em Easy Se não estou em erro Ah... Estou aqui a apanhar estas tochas Para não fazer problemas na arena Ah... E vamos lá... Aqui experimentar Para ver como é que a arena está a funcionar Aqui eu vou colocar também isto em modo Teleporter Depois vocês já vão ver porque E isto... Eu... Como é que eu vou fazer isto? Ah... Isto posso simplesmente ativar agora E para não receber Pronto Eu vou vir... Vou vir... Venho para aqui E vou construir aqui o nosso Wither Basicamente isto torna-se resistente a tudo Eu posso tentar partir Não vou conseguir Como vocês podem ver É impossível Isto é mesmo feito para isso Ah... E o que eu vou fazer aqui agora É montar o Wither A explosão dele é grande Por isso aconselho A... Sair... Cá por fora Não é porque a explosão dele é grande E vai fazer danos Como vocês viram O force field Nem foi dignificado nem nada Ah... Cá mas está tudo ok Nossas protecções estão aqui bem Pronto Coisa, né Não faz nada bem O Wither Dano Para que? Ele não faz dano E agora podemos facilmente o matar A espadada ou Ou a bolsada, né Eu neste caso podia usar um bow O que... Eu vou morrer Se não sair daqui rapidamente Ah... E morri Pronto Tinha de ser, né E agora não tenho coisa Eu nunca mais vou chegar lá Ah... 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 Não há problema Porque como vocês sabem Os meus itens se calhar vão fazer despawn Não vou não Ah... O Wither está lá bem protegido Eu... Eu acho que a vida dele faz regen Já está a fazer regen Ah... Ah... Não convém é que os meus itens fiquem... Vão lá para dentro e buguem e fiquem depois destruídos Isso é que não seria bonito Ah... Prontos Vou colocar aqui a minha armadura de volta Vou colocar isto aqui Eu agora estou a tentar organizar-me um pouco Depois de ter perdido tudo Eu acho que é melhor ir à bow usada Estou a ver que sim Porque uma bow... Vocês se calhar não sabem Mas ele faz bastante dano Falta-me a chove Estava ali preso E outras coisas antigas Que eu já não costumo usar muito Vou precisar de heroes Vou... Não vou precisar disto Quer dizer vou mas não... Para agora isto posso guardar Posso guardar Posso guardar Posso guardar Também posso guardar Também posso guardar Quer dizer isto não... Não digamos que posso guardar mas Isto posso Isto posso Isto posso Isto posso Isto também Hum... Isto vem para aqui Onde é isto vem para aqui Os botes... Cobo aqui Os botes podem vir para aqui E isto também Uh... Temos aqui um buraco na parede Pronto... Às vezes o Wither bug... Não é... Nós já o vimos aqui Tata dele E vamos agora... Acabar com ele Antes que ele Resneia mais vida E que depois seja mais fácil de matar Mais difícil a viagem Vamos lá O Wither não me deixa atacar como deve ser O facto de eu morrer outra vez Não me agrada Pois... Ok... Isto é nova Aparentemente só alguns dos meus itens vieram para cá para a dimensão Parece que foram todos estes que estavam aqui dentro Hum... Isto é interessante É bom saber O que é que eu vou fazer Hum... Ok... O que é que eu vou fazer Eu... Tenho aqui Ainda Isto aqui Eu vou usar isto Porque isto vai-me ser útil Acreditem Como isto me vai ser útil Eu vou aproveitar Hum... E eu estou aqui Este tipo de episódio Eu vou matar um bocadinho do Wither Ou seja É uma coisa da Vanilla Isto é uma série de commodities Eu estou aqui a matar o Wither E a morrer Não é? É ótimo E o Wither a regenerar todo contente É pá... Ela não me consegue matar Of course Of course Quando eu tiver uma espada melhor É o que eu depois quer ver Porque eu depois vou fazer tipo uma Ubersword Uma coisa assim Ok... Vamos ver O Wither O Wither Vamos já para dentro Da cabo dele Quero viver Eu estou agora a me tirar Só para cá Podes me matar Mas vais ficar bastante danificado Ah... Agora É com o Wither O Wither O Wither da cabo dele Hum... Pronto Temos aqui a regeneração Não é? Regeneração 2 Bastante potente E Wither... Eh... Ok... Vamos ver... Nós temos aqui a nossa... Digamos... Wither Arena Hum... E depois vou colocar também as Nether Stars Para aquele lado Configurar aquela de espaço As Nether Stars E temos aqui o nosso... Force Field Mas agora vai ser realmente a perguntar É pá... Mas agora vais ter de ficar... Abaixo Sempre que quiseres desvigar É pá... Hum... Se... Não... E diz assim mas... Pois... Não... Nem assim o que quer dizer É não... É não o que quer dizer E... Não... Não vamos precisar de estar sempre a ir... Lá a desvigar Porque... Agora vamos começar com um pouco de Redstone Eu vou fazer alguns Rednet Cables Que eu nunca fiz Que vocês... Se não conhecem São uns cabos... Bastante bacanos É... Mais ou menos tipo... É sério que... É quase... Como é que se chama? Hum... Os... Red Allay... Os... BarbetPath Talvez até um pouco melhor Dependendo do que vocês acham Não é? To aqui a fazer alguns Isto está... To aqui a fazer alguns Está a craftar... Isto pode até ser postado mais rápido Mas... Isto aqui na... Espeto... Espeto celebrates... É um pouco... Lento, non é? Eu vou levar aqui o resto que posso Deve ser mais do que suficiente Tenho aqui também umas levers e... Eu se calhar depois no futuro Vou usar... Fass... Não... Eu nem sei se facilidades funcionam com isto, funcionam ou não funcionam? Ou tem a ser com os Micro Blocks do EMI, bicho? Nada sei. E onde é que eu vou colocar isto? Talvez aqui. Talvez não seja o melhor sítio, supondo que eu vou ter de escavar aqui para baixo. Eu não queria escavar exatamente aqui, mas não há problema. Ok, eu tenho quase certeza... Ah, ok, está ali. Ou seja, isto não vai ser este bloco em prometedude. Isto vai ser o Rednet Cable. Que agora pode parecer um bocado, digamos, troll, mas se nós colocarmos uma obra fica, digamos, muito mais macho. Pronto, eu vou... Correr isto por aqui. Por aqui, até aqui. Aqui. Como vocês podem ver isto tem estas cores, nós podemos... Pois, não dá jeito assim. Podemos alterar as cores com uma... Wrench. Ah, alterar as cores, mas eu neste momento... Opa, agora vou tentar dar o... Coisa de todo. Quero é o branco. E... Eu também queria mudar isto daqui, só que isto, se eu mudar isto vai ficar HD. Hum... Eu queria ter o controle aqui, o que eu não sei. Por enquanto não vou alterar. Acho que seja a melhor opção. Quer dizer, pode não ser, mas... Hum... Parece-me bastante bem. Que este sistema fosse, tipo, ao meu nível, né? Digamos assim. Mas vai ser suficiente. Eu poderei eventualmente no futuro fazer, digamos, isto um pouco mais fancy, mas... Por agora, está como eu quero, não preciso mais, está simples, está funcional. Hum... Eu poderia fazer um sistema para automaticamente construir o Wither para aqui para mim, mas... Acho isto um bocado... Desnecessário. E sendo um bocado desnecessário... Hum... Hum... Bem... Por isso... Acho que este vídeo vai ficar por aqui. Este provavelmente vai ser... Hum... O... Digamos... Não posso dizer o último, mas... Talvez um dos últimos episódios... Nos próximos dias, meses, semanas... Hum... Porque não sei se terei tempo para gravar. Hum... Por isso... Bem... Espero que tenham gostado. E... Até mais. Ah... Como é o episódio 40, eu vou deixar também o... Morel de download. Para... Para quem quiser. Como uma vista atualizada dos mods. Porque eu... Estive atualizada dos mods. Ah... Hum... Para vocês poderem aqui brincar com algumas coisas que eu construí dos últimos episódios. Coisas bastante awesome. Por isso... Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Fui!